Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Abra sua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 5. Nós faremos a leitura dos versos 18 até o verso 21. Segundo Coríntios capítulo 5, 18 a 21. Esse texto diz o seguinte. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Amém. Eu quero tratar com vocês sobre cinco verdades fundamentais sobre esta doutrina gloriosa chamada reconciliação. Quando você pensa em reconciliação, vem à sua mente que o que estava outrora unido, pacificado, harmonizado, que isso foi rompido. Que essa amizade foi quebrada, que essa relação de intimidade foi comprometida. E isso nos leva a entender o que o pecado produziu na raça humana. Deus nos criou, nós tínhamos, os nossos pais tinham plena comunhão com Deus, mas os nossos pais resolveram e decidiram pecar contra Deus. E abriu uma fissura na nossa relação com Deus. O pecado nos afastou de Deus. O pecado nos afastou uns dos outros. O pecado nos afastou de nós mesmos. O pecado nos fez rebelar contra o próprio ambiente em que vivemos. O pecado tornou-se a maior tragédia na vida humana, na história humana, na raça humana. Porque o pecado nos priva do maior bem, que é a comunhão com Deus. Quando você pensa que duas pessoas que outrora eram íntimas, e aconteceu um fato, e essa comunhão foi quebrada e interrompida, via de regra, o que nós entendemos no plano humano, é que quem machucou o outro, quem feriu o outro, quem for responsável por esta separação, é quem deva procurar. É o culpado que procura aquele que ele ofendeu. O inocente, então, aguarda que o culpado o procure, para, então, dar início a esse processo da reconciliação. Mas esse texto vai nos dizer exatamente o contrário disso. Esse texto vai mostrar que o Deus que foi outrajado, aquele que nos amou e nós viramos as costas para ele, é exatamente quem dá início a esta busca da reconciliação. Então, eu quero ir tratar com vocês sobre este tema glorioso, bendito, nesta tarde. Primeiro lugar, vejam vocês comigo, no verso 19, a absoluta necessidade da reconciliação. Porque está escrito que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Nós cometemos transgressões, nós transgredimos a lei de Deus, nós viramos as costas para Deus, nós nos tornamos inimigos de Deus. E as nossas transgressões, diz a Bíblia, que fazem separação entre nós e Deus. Deus é santo, Deus é luz, Deus é perfeito, Deus é imaculado. E com os nossos pecados, nós não podemos ter comunhão com Deus. Então, existe uma barreira, existe um obstáculo, existe um entrave nesta relação. E é por isso que a reconciliação é necessária. Do jeito que o homem é rebelado contra Deus, ele não pode ter intimidade com Deus, comunhão com Deus, nem pode desfrutar do céu que Deus preparou. Então, a necessidade é vital, é absoluta. O homem nasce em pecado, o homem é rebelde contra Deus, ele está morto, ele é desobediente, ele é depravado e ele está condenado. E ele vive na contramão da vontade de Deus. Todo o desejo da nossa natureza é contra Deus. O impulso da nossa natureza é contra Deus. As obras da carne e sua inimizade contra Deus. Portanto, a necessidade é vital que nos reconciliamos com Deus. Então, esse é o primeiro ponto, é a necessidade. O segundo aspecto, que o texto mostra para nós, é quem é o autor desta reconciliação. Confira comigo o verso 18. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Então, quem toma iniciativa não é o homem, não é o ofensor, não é o culpado. Quem começa isso, essa história, é Deus. Não é você quem encontra Deus, é Deus quem busca você. Não é você que passou a amar a Deus e, em resposta ao seu amor por Ele, Ele passa a amar você. Não, Ele amou você primeiro. É Ele quem busca. É Ele quem procura. É Ele quem toma medida para que esta reconciliação aconteça. Isso é maravilhoso. Porque, na verdade, somos nós quem precisamos nos reconciliar com Deus. Somos nós quem nos afastamos de Deus. É o nosso pecado que faz separação entre nós e Deus. Apesar de nós e do nosso pecado, Deus contua nos amando. É muito importante entender isso. Deus não deixou de amar você por causa do seu pecado. Deus nunca deu marcha ré, recuou. Ao contrário, logo que os nossos pais caíram, Ele já demonstrou o amor deles fazendo uma promessa de que o Messias viria. E de que Deus, então, tinha um plano. E esse plano é perfeito, esse plano é eterno. E Deus nunca desistiu desse plano ao longo da história. Ao contrário, Ele criou símbolos, formas, meios, tipos, sombras, para mostrar a grandeza desse amor e a desembocadura deste amor na cruz do seu filho, que seria, então, um instrumento e um meio dessa reconciliação. Então, a primeira coisa, eu preciso de ser reconciliado com Deus. Segundo, quem toma iniciativa é o próprio Deus, de me reconciliar com Ele mesmo. É Deus que nos busca, é Deus que nos atrai com cordas de amor. Esta é uma verdade singela, mas absolutamente profunda e também necessária para que sejamos reconciliados com Deus. Mas a terceira verdade que Paulo traz aqui, não só a necessidade, não só o autor, mas, em terceiro lugar, o agente dessa reconciliação. Veja comigo, ainda o versículo de número 18 e o 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Por meio de Cristo. Ora, o 19. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Ou seja, a única maneira do homem que pecou contra Deus, ser reconciliado com Deus, é por meio de Cristo. Não existe outro meio. Não existe outra forma. Não existe outro caminho. Não existe outra alternativa. As pessoas têm um conceito de religião e o conceito clássico de religião, que é religar. A ideia de que é pela religião que o homem se reconciliou com Deus. Isso não é verdade. Não é verdade. Não é a igreja presbiteriana que reconciliou você com Deus. Não é a igreja batista, não é a igreja assembleia, não é a igreja católica, não é a igreja A, nem a B, nem a C, nem a D. O único que pode reconciliar você com Deus é Jesus. O acesso a Deus é por meio de Jesus. O caminho de acesso a Deus é Jesus. A porta de entrada é Jesus. O único mediador é Jesus. Então, fora de Jesus, nenhuma pessoa pode ser reconciliada com Deus. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo, você e eu. Então, por que é importante isso? Porque nós vivemos num mundo plural. Mundo plural. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver que surgem cinco novas religiões por dia hoje. Há muitas religiões, há muitas doutrinas, há muitas propostas, há muitas filosofias, há muitas perspectivas, há muitas abordagens, há muita gente dizendo, não é aqui, não é ali, não, é acolá. Quando, na verdade, para reconciliar-nos com Deus, só existe um caminho, só existe uma alternativa, só existe uma proposta. E esta proposta é Jesus. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então, se você não for por meio de Jesus, você não chega. É impossível. Nem os profetas, nem os apóstolos, nem Maria, nem o Papa, nem o pastor, nem o missionário, nem o sacerdote, nem a igreja, nem a denominação, nem as boas obras, nem o merecimento humano, nada que você possa fazer, pavimenta esse caminho para você se reconciliar com Deus, a não ser Jesus Cristo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. É por meio de Cristo que Ele nos reconciliou consigo mesmo. Bom, então, a reconciliação é necessidade. Segundo, o autor da reconciliação é o próprio Deus. Terceiro, o agente dessa reconciliação é Jesus Cristo. Mas agora, vem a quarta verdade que eu quero partilhar. Qual é a base dessa reconciliação? Como assim? Porque pense comigo. Se Deus é luz e Deus é. Se nós somos pecadores e nós somos. E se o pecado é treva e de fato é. E se não há comunhão entre a luz e as trevas e não há mesmo. Como então que o Deus Santo pode reconciliar-se com o homem pecador? Deus não pode fazer vistas grossas ao nosso pecado. Deus não pode dizer, não, não tem problema não. Não tem problema. Ele estaria negando a ele mesmo. Ele estaria contrariando a sua própria natureza. Então, chama a sua atenção para três coisas como base da reconciliação que o texto nos menciona. A primeira coisa está no verso 19. Olha aí comigo. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Então, a primeira coisa. A palavra imputar significa colocar na conta de. Quando Deus foi me reconciliar com ele mesmo, por meio de Jesus, a primeira coisa que Deus fez é que não colocou na minha conta a minha dívida. Talvez você pergunte, mas como assim? É que pecado na Bíblia também é chamado de dívida. Por isso que lá na oração que Jesus ensinou, diz, Pai, perdoa-nos as nossas dívidas. O texto não diz perdoa as nossas dívidas. Às vezes a gente faz uma oração, essa oração apressadamente. A gente diz, Senhor, Pai, perdoa as nossas dívidas. Não está escrito isso. Pai, perdoa-nos as nossas dívidas. Então, pecado é dívida com Deus. Mas a pergunta é qual o tamanho dessa dívida? Se você olhar uma parábola que Jesus contou, uma parábola do credor incompassivo, ele ilustra essa dívida com um valor astronômico de 10 mil talentos, que representava na época 350 mil quilos de ouro, que representava na época o salário de um trabalhador de 150 mil anos. Em outras palavras, uma dívida impagável. Impagável. Então, a primeira coisa que Deus fez para reconciliar você com ele, é que ele não botou na sua conta essa dívida. Porque se botasse na sua conta, você não conseguiria pagar. Ainda que você vivesse 150 mil anos. Impossível. Segunda coisa que Deus fez. Olha comigo o verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Então, notemos que se Deus, primeiro, não põe a nossa dívida na nossa conta, Deus põe a nossa dívida na conta de quem? Porque Deus não pode passar por cima apenas. Não, esquece. Não, Deus é justo. E a Bíblia diz que a alma que pecar, esta morrerá. Deus não inocentará o culpado. Ele precisa ser consistente com ele mesmo. Seu trono é trono de justiça. Então, o que Deus fez? Deus pegou a minha dívida, a sua dívida, o meu pecado, o seu pecado, a minha transgressão, a sua transgressão, e coloca tudo isso na conta do seu filho. É o que está escrito em Isaías 53. Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. É por isso que naquele momento, Isaías, 700 anos antes, vislumbrou a cruz e disse que não havia beleza nele. Nenhuma beleza nele. O nosso pecado foi colocado sobre ele. E naquele momento, o sol escondeu o rosto dele. Houve trevas ao meio-dia. Naquele momento, o próprio pai o desamparou. Tem hora que se você ler esse texto assim, apressadamente, diz, mas como o pai pode amparar o seu filho? Desamparar o seu filho? Se o próprio pai havia dito que o filho era o seu deleite, o seu prazer. É que naquele momento, a única maneira que Deus tem para reconciliar você com ele mesmo, era punir o seu pecado. Era julgar o seu pecado. Como o salário do pecado é a morte, Deus então, para poupar você, Ele pega o seu pecado e lança sobre o seu filho. E naquele momento em que o nosso pecado foi colocado sobre o seu filho, Ele foi feito pecado. Todo o nosso pecado estava lá. Diz Pedro que Ele foi levando sobre o seu corpo, no madeiro, os nossos pecados. Naquele momento, Ele foi feito maldição. E quando Ele foi feito pecado, a lei exigiu imediatamente a morte dEle, porque o salário do pecado é a morte. E o pai golpeia o seu filho, para não golpear-nos a nós. Porque Isaías chega a dizer que agradou o pai moelo naquela cruz. Deus estava vindicando ali, no seu filho, a sua justiça. Satisfazendo as exigências da lei que nós quebramos. E nesse momento então, o Senhor Jesus Cristo, que foi feito o pecado, que levou sobre si o nosso pecado, Ele quita essa dívida. Vocês se lembram que a penúltima palavra de Jesus na cruz foi esta. Está consumado. E esta palavra significa que está pago. Aquele que crê em mim, não deve mais nada, porque ali Jesus quita a nossa dívida, paga a nossa dívida, rasga o escrito de dívida que era contra nós, e encrava-o na cruz. Essa dívida que você e eu não conseguimos pagar, foi paga. Completamente. Completamente. Mas aí vem uma terceira transação no texto, que está também no verso 21, confira comigo. Está escrito o seguinte, Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito. Justiça de Deus. Agora o que Deus fez? Deus que transferiu o nosso pecado para o seu filho e puniu no seu filho o nosso pecado. Agora, pega a justiça do seu filho e transfere para nós. Usando a questão da linguagem da dívida, é como se não apenas a minha dívida impagável estivesse completamente quitada e foi mesmo, agora Deus faz uma transferência e coloca na minha conta, no meu saldo, lá no banco do trono de Deus, da justiça divina, o infinito depósito de toda a justiça do seu filho. É como se Deus, ao puxar a sua ficha no tribunal do céu, não encontrasse mais lá culpado, mas encontrasse lá justificado. E mais, não apenas você não tem mais dívida, mas você tem um saldo infinito. Toda a justiça do seu filho está depositada na sua conta. De tal forma que agora a reconciliação não é apenas um desejo, é uma possibilidade. Porque não tem mais obstáculo, não tem mais barreira. Esse muro foi quebrado, essa muralha foi destruída, agora o caminho foi aberto, agora a estrada foi pavimentada e você pode então ser reconciliado com Deus. Irmãos, está aqui na verdade a essência do cristianismo, a essência da fé cristã. Isso é o núcleo do evangelho. Isso é o que Deus fez por você em Cristo, para reconciliar você com Ele. As religiões todas do mundo imaginam que salvação é um caminho que o homem abre da terra para o céu. O cristianismo, a fé cristã, retrata outra verdade. É o caminho que Deus abriu do céu à terra. É Deus quem estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Não é aquilo que nós fazemos para Deus que nos traz a salvação, mas o que Deus fez por nós em Cristo é que nos dá a salvação. Bom, dito isto, vamos olhar então o último ponto desta mensagem. Primeiro, a necessidade. Segundo, o autor. Terceiro, o agente. Quarto, a base. Agora, quinto e último lugar, a oferta da reconciliação. Bom, você e eu, pela graça de Deus, fomos alcançados. A pergunta é, mas quem vai contar isto para as outras pessoas? Nós estamos aqui recebendo uma instrução, recebendo uma mensagem, mas nós precisamos sair daqui e contar para os outros esta mensagem. nós que fomos reconciliados com Deus, recebemos o ministério da reconciliação. Olha comigo, por gentileza, o versículo 19. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. Olha o 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Agora, olha o verso 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, você que foi alcançado pela salvação, agora se transforma num missionário, num proclamador dessa salvação. Talvez você pense assim, bom, mas eu sou novo na igreja, estou chegando agora, estou começando a minha caminhada aí na Igreja Esperança e eu não sei ainda bem o que eu vou fazer, que área que eu vou trabalhar. Bom, se você tiver qualquer dúvida do seu ministério na igreja, esse eu sei que você tem. O Ministério da Reconciliação. O maior ministério, o mais lindo, o mais precioso. Então, você precisa chegar para as pessoas da sua família e dizer, olha, sabia que Deus está em Cristo reconciliando você com Ele? Você sabia que é possível se reconciliar com Deus? Você sabia que é possível ter os seus pecados perdoados? Você sabia que é possível ter comunhão com Deus, ter certeza da vida eterna, ter garantia do céu? Todos nós, inclusive as crianças, podem contar isso para os seus colegas. esta verdade bendita, transformadora, gloriosa. Que coisa linda é saber que nós temos este ministério. E é curioso aqui que no verso 20, eles usam a figura somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. um embaixador, ele é enviado pelo seu país para outra terra. Ele não pode se naturalizar lá. Ele representa o seu país lá. Um embaixador nunca faz aquilo que é da sua própria vontade. Ele representa o seu país, ele representa a autoridade máxima do seu país que o encaminhou para lá para atender aos interesses do seu país lá naquela terra. A linguagem bíblica mostra que você e eu somos como que cidadãos dos céus aqui neste mundo. Aqui não é a nossa pátria. Aqui nós estamos como peregrinos temporariamente. Aqui nós temos uma função, nós somos embaixadores. Representamos o nosso país. Representamos o nosso Senhor. E nós viemos aqui, estamos aqui porque temos uma mensagem. Um ministério. E este ministério é rogar às pessoas que elas se reconciliem com Deus. Eu gosto dessa questão do apelo. Porque notem vocês no verso 20 que está escrito o seguinte. É de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo como se Deus exortasse por nosso intermédio. Quando você fala de Jesus para alguém, você não está falando de você mesmo ou de iniciativa sua ou com autoridade sua ou em seu próprio nome. Você está falando em nome do próprio Deus. você é um agente, você é um instrumento, você é um canal. É Deus que está falando através de você. E de que forma? Ele diz assim, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Não é aquela fala assim, se você, porventura, não for se sentir muito ofendido, se não for muito assim, delicado da minha parte, se você não ficar constrangido, se você não não se sentir assim, preocupado com a minha fala. Quem sabe você pense e diz, não, não é assim não. E você chegar para a pessoa e olhar nos olhos dela e dizer, eu rogo a você que você se reconcilie com Deus. É a maior necessidade da pessoa. Ela está indo para o inferno. Ela está nas trevas. Ela está cativa. Ela está prisioneira. Ela está vivendo uma vida na contramão da vontade de Deus e você chega com esse senso de urgência, com a autoridade daquele que delega a você essa função e você diz, eu rogo a você em nome de Jesus que você se reconcilie com Deus. Bom, se você percebeu comigo, no verso, capítulo 6, no verso 1 e 2, na conclusão desse assunto, tem dois perigos que precisam ser evitados e eu termino aqui. E ele diz, nós na qualidade cooperadores com Deus, também vos exortamos e que não recebais em vão a graça de Deus. Que perigo é receber em vão a graça de Deus? Que perigo é você conhecer o Evangelho e não abraçá-lo? E você ser informado do que Deus fez por você e apesar disso fechar o seu coração? É muito perigoso. quando você ouve o Evangelho necessariamente o Evangelho exige de você uma decisão, uma resposta, uma resposta. E se você disser não, você está tomando em vão a graça de Deus, este plano de Deus, este amor de Deus. segundo risco, está no versículo 2, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri no dia da salvação, eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. o que ele está dizendo o seguinte, cuidado, não só para você não rejeitar, mas cuidado para você não adiar, postergar esta decisão. Porque quando você posterga, adia esta decisão, você está dizendo o seguinte, eu estou no controle, eu posso tomar a decisão que eu quiser, quando eu quiser, onde eu quiser, da forma que eu quiser, e eu quero dizer para você que nem você, nem eu podemos. Sabe por quê? Primeiro, porque nem eu, nem você administramos o futuro. Nem eu, nem você temos garantia de que estaremos vivos daqui a cinco minutos. Segundo, é o próprio Deus que nos dá o arrependimento para a vida. Se Deus não operar em nós, nós nunca vamos ser reconciliados com Ele. Então, não tem nada mais perigoso do que resistir à graça de Deus, 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 tapar os ouvidos à voz de Deus, pode acontecer que chega um momento como Deus fez com o faraó, Deus está bom, você quer ficar endurecido? Então, fique endurecido e Deus nos entregar a nós mesmos e aí não haverá mais chance. Então, hoje, Deus está falando com você, comigo e Deus requer que você ouça, que você acolha, que você atenda a sua voz. se você ainda não foi reconciliado com Deus, hoje é esse dia. Se você já foi reconciliado com Deus, então, a partir de hoje, torne-se um mensageiro desta mensagem da reconciliação. Que Deus nos abençoe. nos abençoe. Que Deus nos abençoe. que Deus